Música Fala Manauara, tudo jóia? Estamos aqui agora no Garden Club, condomínio Garden Club, na região do Parque 10 Para mostrar um apartamento com 3 suítes, 16º andar que está para venda Apartamento de altíssimo padrão, aqui próximo do Rubi do Parque 10 Apartamento aqui no Garden Club, são 119 metros quadrados Observe aqui o espaço de sala de estar, jantar e um home office ali no cantinho Vamos mostrar logo a cozinha, cozinha e área de serviço Tem alguns modulados aqui, espaço de área de serviço, área técnica E nessa porta nós temos o depósito de serviço Apartamento de alto padrão, aqui na região do Parque 10 de novembro Com localização no 16º andar Visão é ampla aqui da parte do Adrianópolis Esta é a sala de estar do apartamento Em seguida nós vamos mostrar a varanda com churrasqueira Varanda com churrasqueira a carvão Vamos pegar esse cantinho de cá Observe a visão aqui desta unidade Provavelmente muito linda aqui também durante a noite Varanda é ampla, temos uma mesa aqui na varanda Para o seu jantar, seu almoço Para o churrasco com a bancada modulados E a churrasqueira a carvão E em seguida, espaço novamente da sala de estar Sala de jantar ao fundo E aqui do lado, espaço de home office Escritório, você trabalhar em casa Bem tranquilo o apartamento Tem duas vagas cobertas Este é o espaço aqui de banheiro social Ou semi-suíte Que este banheiro atende também este dormitório Ou você transforma ele em suíte Ou deixa do jeito que está Este é o primeiro dormitório Ou primeira suíte Semi-suíte Em seguida, nós temos a segunda suíte Segunda suíte Vamos lá, mostrar aqui o banheiro desta suíte E este ângulo pegando os armários E em seguida eu vou mostrar agora a suíte principal Esta é bem ampla Já estamos na suíte principal Observe aqui que pegou bastante armários aqui na frente E a cama ampla E pega uma cama até maior Da sobrou espaço, certo? Aqui a janela é grande Janelão Com a vista ampla também O Detran está bem aqui próximo O atual Detran É naquela localização Para você ter ideia da localização Deste condomínio Condomínio super valorizado Aqui na região do Parque 10 Avenida Maneca Marques E aqui o banheiro da suíte Este banheiro amplo Também já tem o box Tudo prontinho Para melhores informações Você acessa aí no nosso WhatsApp Eu via direct Este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis Aqui você compra, vende, aluga E financia o seu imóvel Valeu, abraço! Tchau Tchau